Não, eu quero até levar para um ponto talvez mais pesado, mas que eu já vi muita notícia da Polícia Federal Brasileira prendendo muita gente com arquivos e arquivos de pedofilia, né? Como é que é a segurança no Brasil com isso? Enfim. Foi criado um software que eles catalogam esses arquivos. Cada arquivo existe uma impressão digital que se chama hash. Então uma foto tem um hash que você consegue fazer um cálculo matemático ali, mesmo se eu pegar, se você fizer qualquer outra coisa, eu consigo provar que é a mesma foto através desse hash, como se fosse uma impressão digital. E fotos de pedofilia, o governo americano, ele cadastrou todas. Então existe um software monitorando e passando os hashes. Hoje, a nuvem de quem tem iPhone, eles são escaneados para encontrar fotos de pedofilia. Você fala, mas não está invadindo a privacidade do usuário? Não, porque ele não olha a foto, ele olha o hash. E se esse hash estiver cadastrado na lista negra dos Estados Unidos e que está no mundo inteiro hoje, o Brasil também participa disso aqui, você vai responder por pornografia infantil ou pedofilia. Então é uma porrada de grupo de WhatsApp, por isso que eu acho perigosíssimo ficarem colocando pessoas em grupo de WhatsApp. Você não sabe ali, você não sabe se a pessoa, pode até parecer uma pessoa adulta, mais velha do que 18 anos, mas pode não ser. Pode não ser. E você pode responder, se a vítima vai atrás. E mesmo que, por exemplo, às vezes você está em um grupo de WhatsApp que tem 350 pessoas, é o grupo da faculdade. 350 pessoas, aí o cara foi lá, soltou uma informação de uma menina, sei lá, uma menina que... Estava transando. Estava transando. É um crime de pedofilia. Você nem viu essa foto. Você estava lá, você abriu um novembro, a porra do negócio, mas essa hash vai falar, esse grupo está distribuindo e você pode ser pego. Talvez, aí se você sofre uma busca e apreensão e analisar o seu computador ou celular e está constando uma foto só, uma foto, tá? Ou um desenho de um ato sexual de uma criança, você já vai responder. Um só, um só. Quer dizer, o futuro talvez seja, quando eu chegar nos Estados Unidos da vida, eu passar quase como por um raio-x e botar o meu celular ali, eu quero falar, ó, tem um hash aqui, ó. Ele falou uma coisa que já tem. Olha que louco. Hoje, já está na lei americana que quem for entrar e se o agente de imigração decidir falar, eu poderia olhar agora o seu celular, se você não deixar, você tem o seu direito, mas você não entra. Você vai passar ali. Na feira, mulher bonita, não paga. Mas também não leva. Mas também não leva. Hoje tem. E aí tem o equipamento que a gente usa, que é a análise de fones digital, que eu chupo tudo, tiro tudo, todas as informações, deixo ela lá, eu só copio. E aí eu vou colocando só a palavra-chave ou informações de fotos, de pedofilia, ou o que for, ele já vai escaneando e já faz tudo. Cara, esse é o futuro, tanto é o presente, mas é o futuro do mundo, porque... Aí nós vamos fazer online. Isso daqui está físico, né? Porque eu tenho que te entregar o celular para ele ver. Mas daqui a pouco tudo isso vai ficar online. Mas olha que perigo, porque numa dessas, sei lá, você que tem um amigo, que a gente acha que a internet é terra sem lei. Muita gente acha que a internet é terra sem lei e não atua existe você para falar. Não, não. Tem lei e vai ter mais. Mas qual que é o lance? Eu e o Marcão, a gente faz piadinha no WhatsApp. No futuro, talvez você vai pegar algumas palavras que essas piadinhas do WhatsApp que eu e o Marcão fazemos, não façam com que eu entre nos Estados Unidos. Porque eu falei umas coisinhas erradinhas ali no canto. Ah, falei, bomba, e li, li, li. Isso já acontece em rede social. Ah, eu vou para Nova York soltar uma bomba. Isso em rede social já aconteceu. Já acontece, porque é público. Porque é público. É público. Agora, privado, por exemplo, quando você entregar ali, pode dar problema. Pode dar problema. Fiz uma piadinha assim, ah, estou indo para os Estados Unidos para explodir o outro, etc. Não teve um brasileiro, um engraçadinho que era um skatista, estava para entrar no avião, e aí uma aeromoça americana perguntou o que era aquilo. Não, ele falou que era uma bomba, brincadeira. Sim. Ele não embarcou, já foi responder e já foi mandado para cá. Isso aí é uma faculdade de ser burro, né? É, mas... O cara quer fazer piada num negócio que não tem piada. É, 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 é burro, é burro, eu concordo, mas também tem uma ignorância por trás. Não é só burrice, é ignorância, o cara não tem noção das informações. Ah, vou fazer uma piadinha aqui, uma brincadeirinha, num lugar onde não dá. Agora, pensa assim, pensa, olha que louco que ele está falando. O seu celular, você tem uma porrada de grupo de WhatsApp, uma porrada de grupo de WhatsApp. Todo mundo aqui tem. E no grupo de WhatsApp, todo mundo fala muita barbaridade ou escuta ou lê muita barbaridade. Com certeza. Tirando o Wanderson que já sabe as informações. Mas a maioria, cara, eu particularmente, eu tenho um grupo que eu nem interajo. E deve estar rolando uma porrada de coisa que eu posso ser banido de um país, de uma entrada no país, porque alguém citou alguma babaquice lá, eu não li, passou desapercebido, mas cai na hash, tem uma foto que o cara mandou, na verdade, que é um... Porque se você consegue, você está me falando, se você consegue criptografar ou se você consegue criar um, no seu termo, na foto, né, pra você... Hash. É, se hash. Você pode criar para outros tipos de situação. Pode, pode, analogia mesmo. Sim. Entendeu? Daqui é de pedofilia. Isso daqui é de, sei lá, escatologia. Tá. E eu não quero que ninguém que compartilhe escatologia entre no meu país. Você pode criar várias leizinhas que podem banir quem entra no teu país. Pode. Olha que louco isso, cara. Pode, pode. É quase como uma NFT, né, do caos, né? Porque esse cara está com um problema que ele não vai entrar no meu país. Seria mais ou menos isso. Pode, é. Pode. Porque você está com informação que não deve. Eu fiz um outro... Eu falei assim, olha, pessoal, tem um grupo de empresários, tem até governador e tudo nesse grupo, mas o que passa de fake news lá, cara, esse é um troço absurdo. Eu falo, gente, não repasse informações que você não conhece a fonte, porque você está alimentando... Fala para o meu pai isso. Você está alimentando o outro. Eu falei, olha, você passar uma informação que você não é jornalista, você não é nada, por mais que você ache, que você não saiba a fonte, é a mesma coisa você encontrar um prato de comida na rua e oferecer aos seus amigos e aos seus familiares. Maravilhoso. Você não sabe de onde veio. Você vai fazer isso? Tem veneno? Não tem. Tem veneno. Você não sabe. Então por que você passa uma informação que você não sabe também? Tchau.